Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, aqui do meu lado hoje Alexandre Pantoja, peso mosca do UFC. Pantoja, primeiro de tudo, acho que você é um dos únicos pouquíssimos brasileiros ali da América Top Team que eu ainda não tinha tido o prazer de bater um papo, então seja muito bem-vindo, é uma honra. Obrigado Laerte, já tá pra se falar um tempo também, né? A galera vem falando aí, mas eu busco muito estar centralizado no meu trabalho e eu acho que agora é um bom momento pra gente falar e possivelmente mais pra frente também quando eu conseguir a luta que eu quero, né? Com certeza, vamos falar sobre isso exatamente porque muita gente, Pantoja, tava te dando como garantido, né? Como próximo desafiante a disputa de cinturão, só que essa semana a gente foi pego de surpresa, saiu uma notícia de que o UFC tá tentando casar o Brandon Moreno versus o Kaikara Fancy pro UFC do dia 30 de julho na disputa de cinturão interino. O Davidson Figueiredo, campeão, parece que tá com o dedo lesionado, não pode lutar agora, só no final do ano. Primeiro de tudo, como é que você recebeu essa notícia? Foi pego de surpresa? É, no momento, no primeiro momento, eu fiquei bem nervoso com isso, cara, porque eu vejo tudo bem, se botarem o Davidson com o Moreno, faz sentido, né? Porque, sei lá, né? Mas... Na minha real situação, eu acho que não faz, né? Porque uma quarta luta direta, assim, eu acho loucura, né? Mas faria mais sentido, sei lá, pelo menos. Mas aí, me botar o Kaikara Fancy com o Davidson também, eu não posso falar o quê? Ah, talvez o Davidson quer uma luta mais apelativa e tudo mais. Mas agora, o Davidson não tá com nenhum dos dois, os dois lutarem entre eles, aí eu já fico um pouco... Calma aí, peraí, então virou bagunça, entendeu? Tipo, eu acho que no momento que eu falei com o Moreno, quando ele era o campeão, e fiz a chamada ali, e logo depois o UFC começou a já vender isso, e meu telefone foi ligado pra mim, pra disputar pelo cinturão, só que pela lesão que se agravou na luta com o Roy Val, eu tive que sair, né? Era pra dezembro do ano passado, o UFC queria você e o Moreno. Exato, e os caras me ligaram no dia que eu tinha acabado de operar, eu ainda tava droga, da anestesia, falei, ah, não tenho o que fazer, vou segurar o cinturão, não tenho... Eu não posso falar que eu vou lutar em quatro meses, se a minha operação me pede seis, entendeu? Então eu falei, não tem como eu lutar, não tem. E aí casaram o Davidson Figueiredo, e a pior hipótese de luta que aconteceu, que poderia acontecer, aconteceu, que foi uma luta bem acirrada dos dois, né? Não sabia quem ia ganhar, e acabou que o Davidson ganhou por pouco, mas eu vejo assim, então vai ter que dar revanche pra Rose, você vai ter que dar revanche pro Peter Ian, vai ter que dar revanche pra todo mundo que faz a luta do cinturão e fica pau a pau. Então, tipo... Mas, então é isso, entendeu? Então, aí o Askarov lutou com o Kai, pra mim o Askarov, como me venceu, eu veria assim, se ele ganhasse do Kai, estaria ali, me passou, né? Perdeu. Mas perdeu, e novamente foi aquela luta, tipo, de luta chata, sabe? Uma luta... Que ele lutou comigo, e depois eu fui ver a luta minha em o Askarov, e até poderia ter vencido aquela luta, né? Mas realmente não foi o meu melhor dia, eu tava longe de ser o meu melhor dia, foi em Abu Dhabi, foi, tipo, várias outras coisas me fizeram mal no dia da luta. Mas passando isso, pô, eu lutei contra o Manuel Cap, é um grande, forte nome expoente aí, para vir a ser um top 10, um top 5, eu tenho certeza disso, que ele tem potencial pra isso. Muito bom. E fiz a luta com o Rival, peguei ele no segundo round, tipo, em momento algum, eu acho que o Rival me dominou na luta, eu fiz uma luta completamente dominante nele, com uma perna, né? Que eu tava sem o joelho já, né? E peguei ele no segundo round, entendeu? E o Rival ganhou do Kai, que era o France também, entendeu? Ali pra trás, e eu ganhei dos dois, tipo, tudo bem que faz um pouco de tempo foi no tough, eu ganhei do Moreno, né? Eu ganhei do Moreno numa semana e na outra semana eu ganhei do Kai, entendeu? E ganhou do Moreno no UFC também, naquele UFC que eu mexer, né? Exato. A gente sabe que, igual a gente citou agora, em dezembro eles te ofereceram você, por causa da cirurgia, não pôde aceitar. Duas perguntas em uma, você tá 100% recuperado pra lutar, e o UFC chegou a te fazer alguma sondagem pra essa disputa de cinturão interino, que vai ser só em julho, final de julho ainda. Então, eu tô treinando, bem focado aí, e a minha recuperação tá sendo mais rápida do que eu pensei, né? Eu voltei a treinar normal, assim, em março, e, pô, final de abril, agora eu já tô voando, cara. Então, me ligaram, me ofereceram o Alex Paris, só que me ofereceram ele pra, tipo, no começo de junho. Aí eu falei, pô, eu não posso falar que sim nem que não, porque isso me ligaram, era começo de abril, final de março. Falei, não posso falar nada agora, porque, pô, tá muito longe. Me dá essa luta pra julho. Aí vão os caras, me casam a luta do Askarov com ele, entendeu? Aí eu fiquei, em julho, entendeu? Aí eu falei, porra, que qual? Não tô entendendo, entendeu? E aí agora casam eles dois, os dois caras que fariam sentido eu lutar, né? Ou com o Moreno ou com o Kai. Então, o que eu vejo, os caras vão acabar me empurrando alguém lá de trás, entendeu? E eu fico meio chateado, porque, pô, eu lutei com o Cap, tudo bem que o Cap é um grande lutador, mas, pô, não tava nem ranqueado. Lutei com ele, aí pego o rival, venço, me oferece um cinturão, e, tipo, agora eu vou ter que lutar contra um top 10, tá entendendo? Porque não vai ser top 5, porque eu sou 4. Todo mundo casado, né? Todo mundo na frente casado, eu vou fazer o quê? Vou esperar o Davidson voltar? Vou esperar o quê? Eu tenho que lutar, tô quase um ano sem lutar. Exatamente por isso que eu ia te falar, porque se confirmar o cenário, né? Na teoria, o vencedor dessa luta enfrenta o Davidson no final do ano, e uma nova disputa de cinturão, se você fosse o próximo, seria só lá pra, tipo, daqui um ano, mais ou menos, abril, maio de 2023. Nesse cenário, Pantoja, como é que você se sente, assim, na categoria? Como é que você fica? Ah, cara, eu vou falar o quê, sabe? O UFC me deu tudo o que eu tenho, entendeu? Eu sou muito grato por todo o trabalho que eu tenho, que eu tenho feito, e jogar na mão de Deus, não tem o que eu fazer, né? Eu não vou ficar batendo contra a empresa, não é meu perfil, sabe, cara? Sou um lutador. Eu agora na América Top Team, eu vou fazer 4 anos aqui, e, cara, eu tô voando, eu tô no auge, assim, tô me sentindo muito forte, treino com os melhores do mundo, e, sabe, eu olho pro lado e vejo que eu sou um dos melhores também, entendeu? Eu vejo o cara ali que é sinistro, batendo manopla, benzão, e eu vejo que, pô, batou até melhor que ele, sabe? Eu tô num momento brilhante. Irmão, é o que eu falo, cara, minha primeira luta de MMA foi em 2007, então, eu tenho uma bagagem enorme, mano, eu tenho uma bagagem enorme, e cheguei na América Top Team no momento certo, né, de lapidar o que faltava, e hoje em dia, pô, meu jiu-jitsu tá muito sinistro, tô muito justo, tô treinando com os moleques muito sinistro, pô, eu tô sugando o formiga aqui, formigão, o Adriano Moraes também, tô sugando os caras, irmão, a gente tá fazendo jiu-jitsu direto, minha parte em pé tá, pô, tô forte, tô conectando, antes de pegar, vai deitar, brother, eu tô, sabe? E é isso, cara, me oferece, eu já tô conformado, brother, vou me oferecer aí, alguém aí, eu tenho que sair na porrada, eu vou ganhar, que é meu tá guardado, irmão, tô, sabe? Essa era uma dúvida... Só quero que me dê mais dinheiro, sabe? Se puder buscar aumentar a minha bolsa, melhor, entendeu? Compensa de um lado, né? Exatamente, exatamente. Isso que eu ia te perguntar, você falou que tá conformado, eu queria saber se você e sua equipe já tinham parado pra sentar, pra analisar esse cenário e pensar, tipo, ah, já que a banda tocou dessa maneira, como é que vai ser o próximo passo? Se tem algum, de repente, um nome que vocês olharam no ranking que tá disponível que seria interessante? Cara, esse cenário foi pensado, mas comigo dentro da luta, né? Dessa forma que casou, tipo, me pegou um pouco de surpresa também, porque eu até imaginei que teria um interino, pô, o Davidson tá gigante, né, brother? Tá ali com, sei lá, 80 quilos. Eu falei com ele esses dias, tá grande, menino. Porra, velho. Tá lesionado, né? Ele tem que ter o tempo dele. O UFC quer rodar essa categoria de uma forma maluca aí. E, pô, velho, não vi esse cenário. Eu não tenho nome nenhum, porque eu que tô na frente de todo mundo, então, quem me dá... E, cara, eu vou te falar, vou completar aqui, que nessa categoria, brother, é muito parelho ali, brother. É o que eu falo, pô. Se botar o Manel Cap, às vezes, com o Moreno ou com o Caio, ele ganha, sabe, pô? Tipo, é uma categoria muito forte, entendeu? Se você botar, tipo, lá, o Askarov, talvez com o Davidson, ganha, entendeu? Então, qualquer luta que eu fizer, pra mim vai ser uma luta muito difícil. Pegar ali o top 10 ali, apesar de eu ter batido numa galera ali já, mas tá bem forte. Tem alguma chance de você fazer um duelo brasileiro contra o Matheus Nicolau? Eu falei com o Nicolau que, recentemente, depois da última luta dele, ele falou que tem um carinho muito grande por você, que te respeita, que não gostaria que essa luta acontecesse agora, só pelo cinturão, né? Sim, seria bonito mesmo. Mas, como acabou desenrolando a categoria, você acha que tem alguma chance, ou, de fato, você também prefere evitar agora? Pô, eu vou te falar aqui, é o que eu menos gosto é lutar com o brasileiro, cara. A gente é muito sinistro, brother. O que eu não sei de vender luta, tipo assim, o que eu tava pensando nisso, todos os brasileiros, a gente não é de vender luta, não, mas, pô, meu irmão, só tem maluco sinistro, brother. Pô, que nem foi quando me deram o Davidson, cara, eu fiquei assim, porra, vai ser um lutão, mano, esse moleque cair pra dentro, vai ser um porradeiro bom, entendeu? Pô, o Matheusinho, a gente treinou muito, cara. Eu acho ele muito talentoso. Ele é um cara, tipo, eu e ele, a gente é de uma fase ali da Nova União, que a gente sabe que eram pra estar outras pessoas no UFC também, entendeu? Pô, tem o Bruno Macaco, o Macapá, mano, tem vários nomes assim, que mesmo o Michael, que tá no... Pô, meu, é campeão da CB. Vários maluco sinistro, entendeu? Então, eu sabia que a gente, querendo ou não, ia acabar se enfrentando, pode se enfrentar ali, entendeu? Não é o que eu queira, mas eu tenho certeza que, pô, pros fãs vai ser alucinante, brother. A resposta pode parecer óbvio, Pantoja, mas se você tivesse que definir, óbvio eu digo por causa dos resultados dentro do octógono, né? Mas se você tivesse que falar por que que o Alexandre Pantoja tem que ser o próximo desafiante ao cinturão, por que que seria mais justo você estar recebendo essa chance ou contra o Moreno ou contra o Caicara Frens, por que seria? Mas, tipo, não sabe. A resposta é, como você falou, é meio óbvia, né, cara? Mas, assim, é o que eu falo. O óbvio de eu não enfrentar eles é meu marketing pessoal, que realmente eu não faço, entendeu? Eu vejo só desse lado, entendeu? E o porquê que eu posso lutar são todos os outros fatores, entendeu? O que eu não vou lutar é meu marketing pessoal. Agora, tirando isso, todos os que falar sou eu, entendeu? Então... Mas é algo que te preocupa, Pantoja, nesse sentido, assim, de repente que você pode passar a investir mais em... Eu digo promover a luta, não é xingando, falar uma besteira. Não, cara, tipo assim, teve um cara que falou agora um negócio pra mim, falou, tipo, até uma parada aqui, olha só, você nem agitou o cabelo. O maluco chegou pra ele e falou, pô, irmão, você não gosta dos seus fãs, tipo, porque eu nunca imagino ter fã nem nada, tá ligado? Eu tenho amigos, tá ligado? Eu sou de uma cidade muito pequena, a Raio do Cabo, tipo, todo mundo se conhece lá. Então, aqueles eram meus amigos, eu não tinha fã, tá ligado? Eu sempre lutei muito voltado à minha cidade ali. Só que o negócio agora se abriu uma proporção muito grande, entendeu? Então, realmente, assim, eu vejo que eu peco muito nesse quesito de responder fã, falar, porque eu quero só aqui mostrar meu trabalho, entendeu? Pô, sou pai de família, curto meus filhos pra caramba, invisto muito no talento dos meus filhos, meus dois filhos são sinistros, pô, os moleques surfam, jogam bola, fazem jiu-jitsu, nada, sabe? É muito tempo que eu passo com eles e, pô, o resto do tempo ou eu tô com a minha esposa, com meus filhos, ou eu tô descansando, porque o resto é treinando completamente. Me dedico muito, me dedico muito mesmo. Todos os fãs que eu faço, eu sei que meus amigos têm entretenimento pra eles, porque eles ficam olhando, todo mundo para pra olhar quando eu treino, irmão. Porque sabe que eu treino bem e faço muito bem feito o meu trabalho, entendeu? Então... E agora, nesse momento, eu tô me sentindo muito confiante, tô muito forte, porque eu tô num momento certo e tenho certeza que minha próxima luta, seja pelo cinturão, seja pelo que for, tudo que eu guardei durante esse ano de operação, é o que eu falo, cara. Eu, sabe, Deus é incrível, porque eu lutei machucado e eu ganhei a luta e ganhei um bônus, entendeu? Então, eu fiquei um ano parado e consegui, com esse dinheiro que eu ganhei, ficar tranquilo com a minha família. Tive um tempo que eu não passava com a minha família muito tempo e eu tava com a mão no cinturão e, porque já fui chamado, se eu fui convidado pra lutar pelo cinturão, uma mão é minha, a outra é do cara, irmão, 50 a 50. E, de uma hora pra outra, eu voltei tudo, entendeu? Regressou. Então, isso vai me mostrar, eu tô tendo que mostrar de novo o quanto que eu quero ser campeão do UFC agora, sabe? É isso que eu penso e é isso que tá me motivando. Tudo no tempo certo, né, Pantoja? Isso, uma hora, pode ter atrasado o caminho, mas uma hora volta ao trilho certinho. Pantoja, eu queria te agradecer hoje o tempo mais rápido mesmo, só pra gente falar sobre essa situação que pegou muita gente de surpresa, né, cara? A gente realmente tava esperando que você fosse o próximo da fila, enfim, tudo que a gente falou agora. Obrigado pelo tempo disponível, cara. Só queria que você deixasse uma mensagem aqui pra galera que sempre tá te mandando mensagem, torcendo por você. Agradeço, Leir. Agradeço o espaço e até uma oportunidade de eu poder trabalhar mais a meu março pessoal mesmo, sabe? Esse meu outro lado e tentar jogar conforme a música também, entendeu? Eu não vou, jamais vou perder quem eu sou, a minha filosofia, porque eu não vou botar a questão de ir pro TikTok pra merecer o que eu mereço, entendeu? Eu tenho a minha filosofia, eu vou continuar com essa cabeça, eu sei o quanto que eu sou bom, eu não vou desvirtuar o meu caminho, entendeu? Eu posso ir aprendendo com o caminho, mas eu não tenho curva, o meu papo é reto. Eu vou começar com o caminho, eu vou passar na minha filosofia, eu vou passar na minha filosofia,